Boa noite, Venci! Vamos colocar de tempo, vamos adorar o Senhor! Amém! 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 Deixa a me chamar, para me dizer a cá é que Seu coração, a venta e a gente, meu amor por tudo é que Seguindo a Deus, eu sou o pé de mim, eu sou o pé de mim Eu vou te dizer a mim, eu vou te dizer a mim Eu vou te dizer a mim, eu vou te dizer a mim Amém. 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 Amém.